Steve, Steve, Steve! O que? Steve, vem cá, vem cá! O que foi? Olha aqui o que eu comprei! Que camiseta linda, que corda linda! Que corda linda que você comprou! Steve, você tá cego? Essa camiseta eu tenho há anos e essa corda? Você não tá vendo o que tem na corda? Ah, um coelho! Anastácio! O nome dele é Anastácio! Você acha isso legal? Claro que é! Anastácio! Olha só! Ah, conta outra, Alex! Eu vou te mostrar uma coisa bem mais legal! Vem aqui comigo! Ah, duvido! Melhor que Anastácio! Like esse coelho feio! Não fala assim! Eu paguei 25 reais nele! Não fala assim não! Um coelho morto! Você matou o Anastácio! Vem ver que coisa legal aqui! Entra aqui! Ó, tá chegando! Tá chegando! O que? Me mostra! Ah, Steve, tem que valer muito a pena! Tchê, tchê, tchê! Meu Deus do céu! Eu cheguei aqui! Eu cheguei aqui, pelo amor de Deus! Alex, eu tinha comprado uma moeba! Fala a verdade! Era moeba! Pega essas coisas que tem no bagulho aqui, Alex! Steve, era por isso que você matou o Anastácio! Nem valeu a pena! Alex, era moeba! Isso era muito mais legal nos vídeos dos outros caras! Ah, Steve! Alex, olha aqui! O quê? Olha como você tá! Meu Deus, como você tá! É a roupa super amoeboides! Isso aqui é uma fantasia de olho bruxo? A gente vai ter que matar aqueles bichos, Alex! Ai, meu Deus! É sério? A gente vai ter que matar! Eu tenho que limpar meu porão! Ah, limpa você, tá? É o porão na nossa casa! Desce aqui! Desce aqui! Ai, Steve, foi você que tentou! Eu vou na frente! Você me ajuda a matar! Me ajuda a matar! Ai, meu Deus do céu! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cuidado! Cuidado com essas moebas! Elas são ultra-sefectivas! Eu vou morrer! 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 Eu vou te vingar! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Nossa, que combo! Nossa, que combo! Ai, eu vou morrer! Eu vou morrer! Ai, morre, morre! Meu Deus, eu sou um mito, eu sou um mito, olha no que deu isso, olha no que deu essa brincadeira que eu fui fazer com Alex Steve, eu nunca mais comprei a moeba Mas, você, eu queria te mostrar uma peça Você, é na tua peça? Você quer que eu vá na tua peça? A gente conseguiu Ô, louco, esse baú não tinha na nossa casa Qual baú? Aquele lá Ai, meu Deus, será que foi eles que trouxeram? Não sei Steve, olha pra mim, eu não consigo ver teus olhos Eu também não consigo ver você, Alex Ai, meu Deus, eu não consigo ver nada Será que foi a praga dessa moeba? Eu acho que foi a praga dessa moeba Ai, Alex, não pode ser, não pode ser Não chora, seja homem Eu tô com um coração, você vai me matar? Não Vamos abrir aquele baú Porque o teu coração é meu Nossa, que bosta, vai Vamos abrir aquele baú Cuidado, Steve, cuidado Meu Deus, olha o que aconteceu com a nossa mina, Alex Steve, ele explodiu tudo A sorte que eu achei essas maçãs na nossa mina Steve, olha aqui Nossa, o que? Esse baú não explodiu Que droga, hein Meu Deus, o que tem nesse baú? Eu tô com medo desse baú, Steve Ele tinha as maçãs Era nele que tinha as maçãs? Isso, eu achei as maçãs nele Mas que tipo de baú é esse que não explode? Que droga, Alex, que baú nojento Mas olha só, ele destruiu tudo E agora, o que a gente vai fazer? Não sei Vamos passar, vamos atravessar essa água aqui? Vamos, peraí, deixa eu prender minha respiração Meu Deus, eu sempre quis atravessar essa água Vai Vai, vai, um, dois, três Vamos nadando Vai Nossa, eu nado muito bem, olha só Eu nado melhor que você Vai pra quem? Não, só pra te dar uma ajudinha Nossa, eu não sabia que tinha um deserto do lado da nossa casa Tem um deserto, sim Steve, Steve, vem aqui O que? Corre, corre que eu tô vendo ele Onde tá você? Aqui, aqui, eu tô pulando Achei, achei Meu Deus, tá muito longe Como você foi parar aí? Eu vim correndo Olha lá o tamanho É o chefe dessa moeba É o boss dessa moeba, Alex É a moeba gigante É o pai de todos Acerta ele, a gente tem que matar Meu Deus, vem aqui A gente jogou essa desgraça no mundo e eu tenho que matar Meu Deus, vamos caçar a moeba, bora Acerta ele, você tá com um arco Eu vou acertar ele Acertei uma Acertei outra Meu Deus, Alex Ele tá vindo pra você Ele não morre Ele não morre Meu Deus, essa moeba é muito gigante, Alex Ele atravessou o rio Essa moeba é muito gigante Meu Deus, como ele é enorme Eu vou ter que bater nela Eu vou ter que bater nela Ele tá correndo atrás de você Corre, Alex Corre, ele tá correndo atrás de mim Ele tá me danando Ele tá me danando Come a maçã A maçã que a gente achou Meu Deus do céu Acerta ele, ele vai querer me pegar Acerta ele Ai, ai, ai Vai, vai Meu Deus, ele vai muito rápido Ele vai muito rápido Nossa, ele não é muito forte Ele vai muito rápido Meu Deus Não deixa ele ver a gente O que ele vai matar ele? Não deixa ele ver a gente Vamos matar ele Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Que medo, gente Ai, você me acertou Nossa, corre daí Corre daí Corre daí Acerta essa desgrama Corre daí, vamos matar ele Ai, meu Deus Vai, que eu buguei ele Matou Matou Acabamos com todas as amoebas do mundo Amoeba do mundo Todas essas de graça Agora não existe mais amoeba, hein Acabou esse negócio da amoeba Sabe o que existe? O que? Isso aqui, ó Nós somos vencedores Somos vencedores Ah, safado Acabamos com todas as amoebas do mundo Até com a Alex do mundo Ai, eu morri comendo Meu Deus Alex, tira o capacete Que capacete? Capacete Ai, meu Deus, o capacete Tira o capacete Tira o capacete E galera, o vídeo fica por aqui Espero que vocês tenham gostado dessa machínima, né Alex? E se você gostou do vídeo, deixa aquele like maroto Se você conheceu o canal através desse vídeo Se inscreva pra ter vídeos mais legais Alex, quer dar uma saudação? Eu quero falar, gente Olha essa roupa A gente merece um like só pela roupa estilosa Ó, like pela roupa Ó o tomate dos meus braços, olha só Ó, esses braços me batem Tô forte Olha minha espadinha nova que brilha E deixa aquele like torto e aquele like machucado Galerinha, o vídeo fica por aqui Se inscreva, curta, comenta, compartilha E divulgue esse vídeo aí nessa amoeba gigante E eu fico por aqui mais uma vez morto Como sempre nos vídeos Tchau, galerinha Tchau, Alex Tchau, gente Tchau, pessoal Tchau, galerinha Fuuuud Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau